Chouveni repanguelejando, chouveni repanguelejando, aqui tem chouveni repanguelejando, aqui tem chouveni repanguelejando, chouveni repanguelejando, chouveni repanguelejando, chouveni repanguelejando, repanguelejando e soltaram um peito. E aí tropa, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, porque hoje é a volta do Como Eu Seria e o de hoje foi sugestão desse inscrito aqui, e o vídeo será sobre La Casa de Papel, Como Eu Seria e La Casa de Papel. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar o último desafio pra concorrer a camisa do canal, hein? O desafio será, você tem que mandar 4 amigos, sim, 4 amigos, que esse é o último desafio, então você tem que mandar 4 amigos vir nesse vídeo e comentar que veio por você, hein? A contagem já tá lá, as pessoas que estão na frente, vamos ver agora quem ganha, hein? Então, façam isso, cumpram o desafio e no próximo vídeo eu revelo quem ganhou a camisa, hein? Vamos pro vídeo! E que é isso? Michael Douglas! Bom, sobre La Casa de Papel, eu tenho certeza que eu não seria um dos ladrões, né? Porque eu não gosto de roubar, tenho preguiça de roubar e sou medroso pra levar tiro, né? Quem quer levar tiro da polícia? Ninguém quer levar tiro da polícia. Mas eu tenho certeza que eu me encaixaria melhor sendo atendente do banco, né? Que não ia ter medo nenhum, e com aquela velha pose de macho alfa. Todo mundo no sonho! Agora mesmo! É, né? Não tem como ser macho alfa sempre, né? Às vezes a pessoa tem aquele velho deslize, né? Mas continuar na história, né? Se algum dos reféns tivesse a coragem de me chamar pra fugir, eu não ia ter coragem de fugir, hein? Mas eu tentaria programizar daí, como é que vai que a pessoa sobrevive? Mas eu tenho certeza que eu arregava, porque eu não sou nem doido de encarar quem tá com mais poder de fogo que eu, né? Bora fugir! Bora, bora! Deixa eu perguntar o Doutor, se vai aqui pra eles, peraí! Agora dá de fugir, porra! Bora! Eu tô com medo, mas bora! Tem coragem! Bora, bora! Isso aí! Não, moço! Nenhum problema! Nenhum problema, não! Mas daí chegaria a hora que a polícia ia chegar pra tentar negociar os reféns, né? E eu, como um bom reféns, ia tentar falar com os caras pra eu ser um dos primeiros a sair, né? Vocês poderiam me deixar embora primeiro, porque eu tenho três esposas e oito filhos pra criar! É muita pessoa! Peraí! Três esposas? E oito filhos? What? Ih, são três gatas que eu adotei pensando que era gato, mas é gata, e as três tiveram oito filhotes! O quê? Eu vou pegar ele! Calma, Marinho! Calma, Marinho! Imagina se eles caiam nessa história, aí eu tava livre, né? Mas eu tenho certeza que eles não iam negociar com todos os reféns, né? Pra soltar todo mundo de uma vez só, mas alguns eles iam soltar. E infelizmente eu não seria um deles. Peraí, Marinho! Peraí! 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 Se eu não vou também não, hein?! Nossa, Fica! Será nosso escudo, bora? Escudo? Pra finalizar minha participação na série, antes do final da primeira temporada, né? Antes da metade ainda. Eu ia servir com moeda de troca pros bandidos. A gente só solta eles se vocês trouxerem o que a gente pediu! O que a gente pediu? Pois traga uma encomenda! E claro que eles iam pedir alguma coisa aos policiais, né? Que eles não iam me trocar a tona, eu tenho muito valor, claro. E chegaria o momento da troca. Vocês trouxeram o que a gente pediu? Errou! Sim! Trouxemos! Então vamos, que eu tá lá atrás! Um! Dois! Errr! Me salva! Me salva! Me salva! Agora soube de cumprir o trato! Foi muito bom negociar com vocês! Sabe o que vamos fazer com isso? Sim! O que? Falta aí! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Então trapa chegamos ao fim do vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like aqui pra fortalecer! Se inscreva no canal se ainda não for inscrito! Deixem sugestões pros próximos vídeos! Se inscreva no canal do Cael que ele participou do vídeo de hoje, né? E aí vai tá aqui ó! O link do vídeo na face dele! Algo a falar? Só isso mesmo! Então! Responda a pergunta que eu deixei aí! Nos vemos na próxima! Valeu! O que é show? Fechou? Fechou! Se inscreve no canal! Tchau! E aí? Se inscreve no canal! Troca, velho então! É. O que é isso?